E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Estamos aqui pessoal para fazer a abertura de mais uma caixinha! É isso mesmo! Essa caixinha veio de onde, meu bem? Veio de lá do Águia Notícia! É isso aí! É isso aí! Chegou! É isso aí! Obrigado, Águia! A minha esposa, pessoal, foi contemplada num sorteio do nosso amigo Águia Notícia, né, meu bem? Águia Notícia! Águia Notícia e Detectorismo! Detectorismo! O link do canal dele vai estar aí na descrição, pessoal! É isso aí! Esse sorteio foi realizado na live do nosso amigo, o garimbeiro Praiano! E a minha esposa foi contemplada! Contemplada! Vai ter sorte assim lá longe, pessoal! Já ganhou o Pix do lado do Praiano! Do Praiano e agora ganhou a camiseta! Isso aí! Muito obrigado, Águia! Muito obrigado, Águia! Muito obrigado, Águia! É isso aí! Abre aí para o pessoal ver! É isso aí, pessoal! Enquanto a minha esposa vai abrindo aqui, pessoal, ó! Assim que terminar de abrir aqui a caixa, nós estaremos partindo para uma caçadinha... É isso aí! ... para inaugurar o MD-4030 ganhado pelo nosso amigo Banano... O nosso amigo Banano e Detectorismo! É isso aí! Fica aí! Vamos guardar o endereço do Águia! Sabe lá que nós vamos aparecer lá na casa minha, né? É, vai! Vamos guardar! É, Águia! Vamos guardar o seu endereço, ó! Deixa eu ajudar você a abrir aqui! Vamos guardar! Chegou um papel aqui atrás também, ó! É! Vamos guardar tudo! Com esses papel aqui, ó! A gente vai se meter o que quer depois! Aí sai papel! Aí! Deixa aqui! Uma coisa boa! Eita, caixa lacrada, hein? É, coisa boa, hein? Isso aí! Muito obrigada, Águia! Deus abençoe você e sua família! É, Águia! A sua esposa, tá? Deus abençoe ela que ela continua firme com você lá filmando aqui os vídeos lindos, tá? E a pitica e a princesa, hein? Você falou que a minha caixa foi bem lacrada para você, Águia, mas a sua também eu vou te falar, viu? Isso aí! Está bem lacrado! Deus abençoe você e seus negros! Ah, brincadeira! Está aqui no trabalho, entre os seus vídeos, tá? Aí, meu bem, ó! Que lindo, viu? Ó, eu achei que ela preta, ela é cinza! Olha que coisa linda, linda, linda! Cadê? Ó! Aí, pessoal, ó! Gostei, Águia! Gostei! Viu? A camisa... Deixa eu ver aqui, meu bem, que é que está escrito. Muito bonita, viu? Ó, é da Minelab! É, coisa linda! Aê, galera, ó! Gostei, viu, Águia? Deus que abençoe você ali! Agora, agora você vai... Muito obrigado mesmo! Muito obrigado, ó! Chique todo! Agora você vai fazer o seguinte, você vai vestir ela agora para nós fazermos um detectorismo! Vou vestir mesmo! Vê, veste ela lá! Veste ela lá para o pessoal ver se você é vestido com ela! Aí, pessoal, minha esposa já vestiu! Vem, meu bem! É, coisa boa! Ficou um pouquinho, meio grande! Mais, ó! Mais, ó! Mais, ó! Mais, ó! Mais, ó! Show de bola! É bom que ela fica apertada! Fica legal, ó! Show de bola! Ela é fresquinha! Eu amei do Ague! Muito bom, viu? Show de bola! Gostei! Gostinha, fresquinha! A minha esposa está com um sorriso no lado da orelha! É, pois, tá bom, hein? Isso aí, ó! Ganhou a camiseta, aí, ó! Show de bola! Chique toda! Eu estou chique! É isso aí, ó! Então, pessoal, se você gostou, aí, ó! Minha esposa ganhou a camisa! Isso aí, graças a Deus! Show de bola! Uma cor bonita, né? É cinza! Muito obrigada! Show de bola! Deixa o seu joinha, pessoal! Eu sou todos, pessoal! Você que não é inscrito! Seja abençoado por Deus! O que é que tem que fazer, meu bem? Quem não é inscrito? Se inscreva! Se inscreva no canal! Deixa o seu joinha! Isso aí! E o seu comentário! Agora, vamos inaugurar o MD-4030! Isso aí! Hora pra caçada, pessoal! É! Acompanha aí, hein? Vamos inaugurar agora o nosso detector! É! Vamos ver se nós achamos mesmo um lacre, uma latinha! É! De adenço, nós achamos mesmo um lacrinho de latinha, né, pessoal? Vamos lá, então, pessoal! Um prego, né? É isso aí! Acompanha aí! Quem sabe, né? Deus abençoe! Bom, pessoal! Já estamos aqui, ó! Dentro de um córrego, ó! Cuidado pra não afogar, meu bem! É! É isso aí! Tem muita água, pessoal! Pessoal, deu uma chuva bacana aqui! E a água do córrego tá até meia alta aqui! Mas, mesmo assim, vai dar pra gente estrear aí o MD-4030! Aí eu ia falar errado! É 4030! Isso aí! E ali em cima, pessoal, tem uma mina, onde o povo busca água! E nas beiras aqui, ó! Tem umas areias! E a gente vai passar o aparelho, ver se acha aqui, porque aqui é movimentado! Aqui é o dito aí! Gente, pra lá e pra cá, pessoal! Toda hora tem gente passando aqui buscar água, pessoal! Então, quem sabe... Muito movimento de gente aqui o dia todo! É! Quem sabe a gente vai... Até a noite a gente vem aqui e a gente encontra gente aqui, né, Marcelo? É! A noite eu já vim buscar água aqui, a noite aqui tinha gente buscando água! Isso aí! Então, acompanha aí, pessoal! Nós vamos aqui... Tá aí testando o aparelho! Já tá ligado aqui no jeito! É! Coisa boa, hein! Vamos ver se nós achamos uns lacros, umas latinhas... Isso aí, pessoal! Pra... Pra inaugurar o aparelho aí, pessoal! Vou tá virando a câmera, lembrando, a minha esposa vai ser a cinegrafista... Coisa boa! E vamos que vamos, hein! Tô aqui toda animada, pessoal! Não, é bom demais! Pessoal, ó! Pra vocês verem que tá funcionando, ó! Ó! Não repara a minha ferramenta de cavar, ó! É! Ó! E... O pinpoint... Tá pegando! Ah, é, pessoal! Lembrando! É! O nosso amigo Tony, do canal Tony Detectorismo, me ajeitou esse pinpoint, dizendo ele que não tá funcionando belezinha, tá falhando às vezes, mas ele me deu ele aí pra gente fazer os testes aí e ajudar a gente aí, dizendo ele que até a gente conseguir comprar um bacana! Mas valeu, seu Tony! Show de bola! Obrigado! Muito obrigado, seu Tony! Seu Tony Detectorismo! Tony Detectorismo! Isso! Deus que abençoe o senhor! O link do canal dele vai tá na descrição também desse vídeo, pessoal! É isso aí! Vamos lá! Vamos ajudar o outro! Vamos ver se nós achamos alguma coisa! Ó! Ó! O enxadão tá pegando! É! Vamos lá! Tá dando certo, né, Marcelo? Esse aparelho, ele trabalha mesmo, pessoal! Ele funciona, hein! Funciona! É! Vou procurar nas beiradas, porque a água tá bem alta! É! Que às vezes jogou! E essa bobina não é a prova d'água! Ô meu bem! Aqui, ó! Já tem até marca de pisar de gente aqui que passa aqui! É! O pessoal já teve pisando aqui hoje, Pedro! Marca de piso aqui! Marca de pés, né? Ah! É um arame! Ó! Ó! Que chique! É um arame, pessoal! Aí, pessoal! Já achou um arame! É coisa boa, hein! Depois nós vamos tirar ele d'ali, né, Marcelo? Tirar ele d'ali! Não! A gente vai tirar ele e põe ele no lugar adequado! Vamos comprar essa areia de cá agora! Ó, pessoal! O córrego tá bem... Bem cheinho! Quando chove aqui, é muita água! É, Deus! Abençoa o que a gente acha alguma coisa, né? Vamos ver, né? Deus abençoa, né, Marcelo? Aí, ó! Achei até os parafusos da minha perna! Ué! Ué, Marcelo! Acusa também, né? Acusa, ó! Ó, você vê! Meu esposo tem parafuso na perna, pessoal! E tá acusando! Acidente de moto, pessoal! É, meu Deus! Acidente de moto! Opa! 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 Apitou aí? Achou alguma coisa! Opa! Ó, pessoal! Já começou achando, hein? Coisa boa, hein? Mostra aqui, ó! Coisa boa! Pessoal, ó! O ponteiro aqui, traz cá! A câmera! Traz a câmera aqui perto! Ó! É isso aí! Vamos ver o que que é! Vamos ver, pessoal! O que que tá acontecendo ali naquele local! Torça aí pra nós achar as coisas, pessoal! Porque a gente não quer que ninguém perde, não! Mas a gente tá nesse ramo, né, Marcelo? É procurar e achar, né? Deve dar fome! Opa! Opa! Aqui nem precisa de enxadão, não! Porque aqui dá pra cavar na mão, ó! Trimbão, hein? Ah, aqui! Apareceu, ó! É! Coisa boa, hein? Aí! Aí! Achou uma tampinha! Uma tampinha de... Uma tampinha de cerveja? É! Aí, ó! Tá aí a tampinha! Vamos tirar da natureza! Já começou bem, hein? A estreia do aparelho... Já inaugurou, pessoal! Achou uma tampinha, ó! Coisa boa, hein? É assim mesmo! Tá dando mais sinal aí, pessoal! Olha pra vocês verem! Não é que tá dando sinal? Coisa boa! Vou nem usar o pepê! É porque a areia aí não é meu bem, tá? Aí, Marcelo! Parece que eu vi uma... Tá! Deixa eu ver se sai... Eu vi uma coisa aí, parece em prata! Não, assim, tipo uma correntinha de prata! Ali assim, ó! Saiu mesmo! Cadê? Não, olha aí pra você ver! Eu vi, tipo, brilhando uma... Pô, tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Ué! Aqui, ó! É o quê, meu bem? Aqui, um pedaço de pijente, ó! Olha pra você ver! Aí, pessoal, ó! Olha pra você ver, gente! Aí, ó! Ó! Um pijentinho! Um pijentinho, ó! Com a correntinha! Correntinha! Um pijinho! Mostra direitinho, meu bem! Aí, pessoal, ó! Show de bola! Tá com o rabinho quebrado, ó! O rabinho e a nadadeira dele de baixo tá quebrado! É, é um pijinho quebrado! E foi arrebentado aqui, ó! A corrente, ó! Vai pra você ver! Mais um... Muito lindo, viu! Gostei do achado! Show de bola! Isso aí! Vamos pra frente, né? Uai! De novo! Essa mina aqui... Pode chegar mais perto! Essa mina aqui... É bom mesmo a gente vincar, uai! Ó! Ó! Tá aqui, ó! Olha pra você ver! Deixa eu pôr o aparelho aqui! Cheio de mata aqui, ó! É! Não vale! Olha pra você ver! Cuidado, meu bem! Tá mais... Aqui! Uai! Já achou? Que isso? É, pessoal! Aí, ó! É um lacre! Olha o lacre aí, pessoal! É, coisa boa, hein! Esse é o detectorismo raiz, pessoal! É, esse é raiz! Graças a Deus, né? Vamos lá! É! Vamos pra próxima! Tá pegando aí? Tá! E tá cruzando aqui, ó! Aí também! Olha pra você ver! Não, aqui, aqui o povo movimenta mesmo! Vamos ver o que que é! Teve um dia eu cheguei aqui, pessoal! Vocês veem o tanto de lixo que eu tirei nessa mina, mais o Marcelo, né, Marcelo? Chega mais tempo! Nós tiramos tanto lixo, nós tiramos saco de lixo aqui nessa mina! Porque tem que limpar a natureza! Tinha lixo demais! Lixo demais! Vamos ver! Aqui! O que que foi? Aqui! Vou mostrar aqui, ó! O que que foi? Aqui, ó! Ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Brilhou aqui, ó! Tá pegando aí, ó! Olha o que que é, pessoal! Olha o que que é, pessoal! Olha o que que é, pessoal! Olha! Pedaço de lata de refrigerante, ó! Pedaço de lata de refrigerante! Aí, ó! Tá cheio de areia! É! Mostra direito, meu bem! Aí, ó! Aí, ó! Pedaço de refrigerante amassado! É porque eles vêm, pessoal! Eles ficam aqui bebendo! Teve um dia, eu cheguei aqui, tinha gente até tomando banho aqui nesse lugar! Deixa eu pôr no bolso! Ih, só as festas aqui nesse lugar! Vamos pra próxima! As festas! Todo lugar que a gente sentir de ir, a gente vai! Aqui nós achamos a lata, né? Aí embaixo nós achamos a lata! É! Ó! Opa! Estou usando um troço aqui! Você é bom! Você é bom demais, né? É que ele não tá acusando, igual o Soindy falou, né? Sou... Sou Tony falou, né? Deixa eu ver se já saiu aqui, pessoal! Tá dando um sinal bom aqui! Não é, Marcelo? Não é, Marcelo? Não tá achando? A água tá entrando aí? Saiu aqui! Deixa eu lavar pra mim ver! Deixa eu chegar mais perto, né? Porque senão... É, chega mais perto! Não fica longe mais! Será que é isso aqui? Não é, não? Aqui, ó! O que é isso até agora? Uai! Como é que pode ser isso? Aqui! É o que, gente? Achei! É o que que é? Olha aqui! Uai, mas isso é uma... Um pedacinho de ferro, ó! Ah, pra você ver, pessoal! Um pedacinho de ferro! Mas o que que é isso, hein? Parece... É... Parece que é... Raio de bicicleta quebrado! É, parece mesmo! Parece peça de... É, mas tá bem velho, enferrujado, ó! Enferrujado demais! Show de boa! Você vê? Parecendo uma pedrinha, olhando depressa, né? É! Vamos pra próxima! É, pessoal! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui! Show um pedacinho de ferro! Ô, meu Deus do céu! Você viu? Mas é assim mesmo, né? É... Não tá nem precisando do enxadão aqui não, porque tá... Tá não, tá tudo... Tá tudo molinho, massinho, né? Ó! Mais um sinal aqui! Eu vou até deixar esse enxadão aqui, porque é na areia que precisa dele, não? Ó! Vem aqui, ó! Será que é isso? Não! Vamos ver... Vamos ver se saiu! Saiu ainda não! Ah, aqui! O quê, meu bem? Ai, o perseguidor dos detectoristas! Ah, lá, creio de novo! É, meu Deus do céu! Ô, Deus! Tá bom! Não falei que aqui fica gente 24 horas? É, é movimentado! Ih, essas latinhas pra beber! É! Tá bom! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Não tem! Ih, vamos pra próxima! Vamos que vamos, pessoal! Vamos torcer aí pra nós achar mais grampo! Mais prego, arame... Né, Marcelo? Já achou? Tampa de latinha... Lacre... Arame... Os ferrinhos... Ué, Marcelo! Teu dois sinal aqui, ó! Um aqui... Ó! E um aqui! Não! Ó! Vai pra você ver, pessoal? Deixa eu chegar lá perto... Ó, peraí! Deixa eu chegar lá perto pra eles verem aonde tá pitando! Aqui, ó! Ó! Aí, pessoal, ó! Aqui! E aqui, ó! E aqui! Dois! Então, vamos ver aqui... Dois lugares perto que tá coisando! Deixa eu pôr o aparelho aqui... Deixa eu jogar uma aguinha... Quem sabe tá por cima... É, tem que olhar, né, meu bem? Com cuidado... Passar o pinpoint, né? Ah, pode ser prego, pode ser lacre... É! Tá bom demais... O negócio é inaugurar o aparelho... O negócio é nós... Inaugurar o aparelho... O lugar... O... O... O banana detectorismo que doou pra nós, né? Deu pra nós de presente... É! Tá aqui por cima, não! Muito obrigado, banana! Pelo presente... Tá aqui por cima, meu bem! Muito obrigado, Águia Notícia! Pelo presente também... Ah, não acredito! E todos que deram... O quê? O quê, Marcelo? Eu não sei se vai ser... O quê, Marcelo? Olha aqui! Onde é? Olha aqui! Não, deixa eu mostrar! Mostra! Pessoal! Olha aqui, pessoal! Olha ali o que o Marcelo achou, pessoal! Deixa eu desligar aqui que deu erro aqui, peraí! Aí! Pessoal, olha o que é que o Marcelo achou! Será que é? Meu bem, de estampa, depressa! Calma! Nossa, meu Deus! Olha que visual! Será que é? O quê? Será que é? Cuidado, meu bem! Cuidado! Olha aqui, pessoal! Pessoal, achou uma correntinha de ouro! Uma correntinha! Será que é ouro, meu bem? É ouro de 18! Será que é ouro? Meu bem, eu entendo mais ou menos de ouro, mas... Ah, que quebrou aqui, ó! Ah, a pessoa perdeu, pessoal! Aqui, pessoal, ó! Quebrou assim da pulseira! Aqui, ó! A ponta dela quebrada aqui, ó! Tá dando pra mostrar aí, meu bem? Levanta mais pra cima, Fimim! Aqui, ó! Aí! Olha, pessoal! É gold! Gold de 18! Tenho certeza! Aqui, pessoal! Vamos testar ela! Tá mostrando aí, meu bem? Meu bem! Tá pegando? Quebrado aqui, ó! Chega mais pertinho, não! Tá quebrado aqui, ó! Tá quebrado, pessoal! Olha lá! Ó, tá quebrado! A pessoa veio na mina e perdeu porque quebrou! Aí, ó! O outro lado tá... Ah, não! O negócio do engate dela tá aqui, ó! Tá aí, meu bem! Mas aqui, ó! Ah, é, quebrou mesmo! É esse lado aí que quebrou! Por isso que perdeu! Mostra direito! Será que é um gold, pessoal? Ai, vocês vêm, pessoal! Será que na primeira, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma marca aqui! Hum, geralmente tem! A plaquinha que tava aí quebrou, foi embora! Será? Não, mas... Não tem a marca de nada, não! Nem... Nem... Não, é assim! Aqui, ó! Pequenininho ali, ó! Dezoito, ó! Ah! Ah! Mas não dá pra pegar pra eles verem, não! Que é muito pequenininho! Hum, pessoal! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Tá escrito ali dezoito! Aí, pessoal! Eu não falei? Eu não falei que é... Eu não falei que é ouro dezoito? Mostra que é pertinho, meu bem! Gosta? Estreia do aparelho, pessoal! Oi, pessoal! Já saiu o primeiro, pessoal! Ouro de dezoito! Ouro de dezoito, pessoal! Ouro de dezoito, pessoal! Achamos uma pulseira de ouro! É isso aí, pessoal! Achamos uma pulseira de ouro! Show de bola, pessoal! Não, bota essa aí no bolso separado! Nosso Deus! Show de bola, pessoal! Gente! Umas três gramas, né, Marcelo? Você viu aí, pessoal? Vem aqui! Segura na pontinha dela, mostra a mesa, do jeito que você tá aí! Isso! Aqui, ó! Pessoal! Aí, pessoal! Umas três gramas! Não dá, Marcelo? Ou mais! Deve dar! Umas três ou quatro gramas! Deve dar! É uma pulseira boa! Pulseira de ouro, pessoal! Show de bola, pessoal! Olha pra vocês verem, pessoal! Ei, Deus! Bom, obrigado, senhor! Show, pessoal! Show, 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 show! Eu podia tirar foto, sim, meu Deus! Show! Depois, pessoal! Vai ficar até a foto da capa do coisa! Eu e a minha esposa segurando ela aí, ó, pra vocês! É, pessoal! Vai pra vocês verem! Show de bola, pessoal! Primeira caçada com o aparelho! Põe no bolso aí, meu bem! Põe no bolso separado! Vamos voltar mais vezes aqui nessa mina, Marcelo! É, vamos pra próxima! Deu bem, né, meu bem? Já saiu a primeira vez com o aparelho! Sinceridade, pessoal! Eu tô aqui até... Aê, pessoal! Eu tô até bamba! Tô bamba mesmo! Show de bola! De achar uma possível... Deixa esse chadão aqui que não tá precisando dele! É! Vamos pra frente! É! Já teve bom, né? Já teve gold! Como é que fala? É gold que fala? É, ué! É coisa boa, hein! Acompanha aí, pessoal! Ó! Nossa! Mais um sinal! Mais um sinal ali, pessoal! Vamos ver o que é? Coisa boa, hein! Acompanha aí, câmera! Mais um sinal que deu ali! É, coisa boa, hein! Vamos ver o que é mais! É! Eu falo com você, meu bem! Vamos, meu bem! E quando eu sinto de sair... Deus chamando! Sabia? Não acredito! Eu não acredito aqui! O que, meu bem? Traz cá, traz a câmera! É o que? Tá dentro d'água! Eu vou até coisar devagarzinho pro pessoal ver! É o que, gente? O que é que é? Cadê? Aqui, ó! Olha aqui, ó! Pessoal! Cinco centavos! Não, do jeito que o Marcel fez ali, eu achei... Sabe o que eu achei? Eu achei que era o cordão de ouro! Pensei, se não, Marcelo achou um cordão também! Eu sei que você tinha achado um cordão! Olha o que você vê, pessoal! Pensei que você tinha achado um cordão! Cinco centavos! Graças a Deus! É a prata também! Cadê a data? Ô, pessoal! Uma moeda... Dois mil e cinco! Moeda também é show! Cinco centavos de dois mil e cinco, pessoal! Ó, dois mil e cinco! Cinco centavos de reais! Dois mil e cinco! Vamos botar no... Bota separado aí isso aqui, vale! Aí, ó! O que eu tô falando com vocês, pessoal? Que aqui é a mina do pessoal... Olha lá! Tem uma dona chegando ali! A dona Hilda! Ei, dona Hilda! Ei, dona Hilda! Tudo bem? Tá vendo, pessoal? A dona vem buscar água, pessoal! Vamos continuar aqui depois! Passar por lá, né? Que essa pedra aqui parece que tá meio lisa! É! Perigoso cair, né, Marcelo? É! A mina aí é bacana! É! Tá, né? Nosso Deus, ó! Tô até atolando a areia! É, dona Hilda! Isso aí! Buscar água gostosa, né? Água de mina é boa! Essa água é abençoada! Vem aqui, ó! Sinal aqui, meu bem! É! Vamos ver se já saiu! Saiu! Pessoal, vocês falam aí do Sandesculpe, que é de... Sandesculpe, né? Que é de cavar na areia, onde tem água! Aqui é Mão Desculpe! Vamos ver se saiu! É isso aí, Marcelo! Você falou bonita! Saiu aqui, ó! Mão Desculpe! É Mão Desculpe! Trem bão, hein? Opa! Opa! Aí, caiu no chão! Aí, caiu! Ó, ó! Ó, o que que é? Um G! Ó! A letra G, pessoal! Aí, ó! Você vê! Bonito! Uma letra G aí, ó! Bonito! Calma aí, meu bem! E é de cordão também! Chega mais perto! É! A letra G! E é de cordão aqui, ó! G de Geraldo e G de Geralda! É, aí, ó! De cordão o lugar de pendurar aqui, ó! Ou é de brinco, né? Alguém perdeu, pessoal! Ou é brinco, né? É! Tá bom! Vamos pro próximo! Nossa! Vou ver o sinal aqui! Vem ver! É o que, meu bem? Vem ver! Traz a câmera pra eles verem! Eu nem vou! Olha ali! Olha pra você ver! Olha ali! Aí, pessoal! Olha ali, ó! Achou uma moeda! Moeda! Novinha! Olha aí! Pra você ver! Moeda! 25 centavos! 25 centavos! De que ano, hein? Cadê o ano dela? Tá marcando direitinho aí, né? Não tá dando pra ver direito, não? Tá, não? Deixa eu enxugar ela aqui! Não é do outro lado, não? Esse lado, hein? Dois mil e três... Dois mil e cinco? Deixa eu ver, meu bem! Dois mil e três! Dois mil e três aqui, ó! Embaixo! É! Dois mil e três! Dois mil e três, pessoal, ó! Pode ser ver! Dois mil e três! Show de bola, pessoal! É, pessoal! Rendeu, hein? Não, bota ela junto com o outro aí! Tá com dezoito anos essa moeda! Show de bola! Dezoito anos essa moeda, pessoal! Show de bola, pessoal! Saiu mais uma moeda, hein? Olha, vocês verem! Não falam com vocês? Vou mostrar ao pessoal a água da mina! Aí, pessoal! Enquanto o Marcelo mexe, que não mexe lá, achando lá, vou mostrar a vocês a mina! Aí, como é que eles fazem? Eles jogam lixo, pessoal! Olha o que vocês verem, ó! Aí, ó! Coisa de refrigerante jogada ali, ó! Por isso que eu falo! A gente acha as coisas, porque eles jogam! Entendeu? Perde! Perde moeda! Perde! Achei! Perde cordão! Você vê? É pijentinho, né, Marcelo? Ela já achou um pijento! Olha aqui, ó! O que é isso? Um pedaço de estanho, ó! Ah, estanho? É, pesado, ó! Olha o que você vê! Isso aqui é estanho! É estanho, pessoal! Isso é coisa boa, é! Pra pôr nianzol, né, Marcelo? E outra! Isso aqui era uma munição! Pode ser ver! Isso era uma munição! Alguém deve ter dado tiro na pedra! Olha, ó! Tem pedra ali! É! Alguém deve ter dado tiro aí, amassou, ó! Tem a pedra aí, pessoal! Eles devem ter dado tiro pra... É! Procurando... Era uma munição, tá amassada, ó! Procurando alguma coisa preciosa aí, ó! Então é isso aí, pessoal! A inauguração do aparelho! Primeira vez, pessoal! Já deu gosto, né, meu bem? É, Deus! É bom demais! A pena que não dá pra mostrar pra vocês, pessoal! Que o número é muito pequenininho na pulseira! Pequeninha pra ver, não! Mas tá escrito 18 nela, pessoal! 18, aí você vê! Então quer dizer, ouro 18! Ouro 18! É! E aqui nós estamos, ó! A mina aqui, ó! Show de bola! Coisa linda, hein! Pra encerrar pra vocês aí! Como eu disse pra vocês, aqui é um lugar movimentado! Passa bastante gente! Como vocês viram aí, a dona veio buscar água! É! Mas tá bom, pessoal! É isso aí, ó! Inauguração do MD4030! É isso aí! Que o nosso amigo Banana... Muito obrigado, Banana! Do canal Banana Detectorismo! Muito obrigado! Presenteou pra gente! Muito obrigado! Magra notícia! Isso! Detectorismo! E também aí a camisa! Que o nosso amigo Águia Notícia Detectorismo... Gostei demais! Fez o sorteio lá na live do nosso amigo Garimpeiro Praiano! A minha esposa foi contemplada! Vocês viram aí no início! Então é isso aí, pessoal! Vamos encerrando aqui! Isso aí! Vocês olhando aí a... Deus abençoe vocês tão... A mina... Pessoal! Deixa eu colocar aqui a pedra aqui! A mina descendo água! Deus abençoe vocês tão... É isso aí, pessoal! É, pessoal! Deu gold no primeiro garimpo que a gente fez no córrego! Ficou a Deus, pessoal! Show de bola, pessoal! Valeu! Um abraço! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Um abração! Show de bola, pessoal! É isso aí!